Doutor Pintasilgo e seus voos pelo Judiciário Doutor Pintasilgo e seus voos pelo Judiciário Doutor Pinto Pintasilgo e seus voos pelo Judiciário Doutor Pintasilgo e seus voos pelo Judiciário Essa questão específica do recurso, de impedimento de recurso, de subida de recurso, visa desafogar os tribunais. Aqui não vai desafogar absolutamente nada. O que entra aqui eu preciso resolver. O que a lei está querendo é que suba ao Tribunal de Justiça de São Paulo e eventualmente aos dois tribunais de Brasília e os superiores, né? O Superior Tribunal e o Supremo Tribunal é que seja afunilado o encaminhamento dos processos à segunda e às demais instâncias. Na minha opinião, acredito que leis mais concisas, mais sintetizadas, menos alterações em leis que toda hora estão a mudar e não acredito que isso seja eficiente. Essa é a minha opinião. Nós estamos para servir. Agora, não adianta, naturalmente, a gente prestar uma justiça tardia, né? E como já se disse, acho que é a frase de Rua Barbosa, né? Justiça tardia é injustiça, né? Desde quando eu comecei a advogar já há uns oito anos, ele tem sido mais ou menos a mesma coisa. Em termos de demora, de assistência, de como funciona, julgamentos, os prazos, esse fórum não tem mudado muito, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.